Desde o início da pandemia, nós como governo municipal temos nos preocupado e procurando preconizar aquilo que está sendo feito a nível mundial até, ouvindo os nossos técnicos, ouvindo o nosso secretário, que é da área de saúde, e tomando as medidas cabíveis. E, nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho de credenciar as costureiras do município que tenham interesse de prestar esse serviço para que nós possamos confeccionar algo em torno de 8 mil máscaras. Qual o intuito? Devido à dificuldade de encontrar no comércio e encontrar máscaras no preço acessível, nós resolvemos fazer essas máscaras aqui no município, de tecido, e, além de fazer a máscara, nós estamos dando serviço às pessoas. Num momento complicado, em que muita gente está deixando de faturar os seus recursos para o sustento da família, nós estamos abrindo aqui também uma frente de trabalho. Essas pessoas vão faturar algum valor que, com certeza, vai ajudar na sua renda familiar. Esse é o grande objetivo. Além de fazer uma ação de combate ao coronavírus, nós estamos também abrindo aí uma frente de trabalho. Nessa área de saúde, nós estamos cuidando da forma correta. Nós baixamos um decreto, o decreto flexibilizou, por uma parte, em abrir alguns comércios que, até então, não eram permitidos pelo decreto do governo estadual, e nós flexibilizamos. Quando o governo colocou isso na mão dos prefeitos, que os prefeitos poderiam fazer essa flexibilização ou apertar, como, no caso, nós não tínhamos nenhum caso em Presidente Dutra, nenhum fato concreto em Presidente Dutra, nós optamos em flexibilizar, em abrir alguns comércios que, até então, não estavam sendo abertos. Mas, por outro lado, nós endurecemos nas regras, na cobrança das regras. Nós formamos uma equipe com a vigilância sanitária, com a polícia municipal e com a polícia militar, isso numa conversa com o promotor. Enfim, estamos cobrando que aquilo que está no decreto seja cumprido. Nós temos observado que o comerciante de Presidente Dutra está colaborando, estão obedecendo às regras estabelecidas no nosso decreto, por eles também estarem preocupados. Na ocasião, inclusive, o Zezinho, assim é conhecido, o Zezinho da Construtores, também esteve na reunião, fiz questão de convidá-lo para fazer parte e ajudar a esclarecer esses pontos. E o que a gente vê hoje é o que é de responsabilidade federal. A gente vê a Caixa Econômica, apesar de nós estarmos dando suporte também. Eu acho que vocês, da imprensa, têm visto, mas é impossível a gente, com a estrutura que nós temos, controlar aquele número de pessoas que estão indo à Caixa Econômica, que estão indo às lotéricas. Mas nós temos observado também que está tendo um entendimento das pessoas. Se você observar, a maioria das pessoas que estão na fila, eles estão de máscara. Então, eu vejo essa preocupação também da população e aproveitamos também esse momento para pedir a compreensão mais ainda, que as pessoas obedeçam o distanciamento, que as pessoas usem a máscara, que as pessoas cuidem da higiene pessoal, lavar a mão com água e sabão, e quando não for possível, usar o álcool em gel. Então, isso a gente tem observado, que a população tem se preocupado, sim. É uma doença que está aí, não adianta a gente achar que vai fugir, mas o objetivo maior dessa preocupação do governo, tanto federal, municipal e estadual, é que esses casos não aconteçam num número muito grande ao mesmo tempo, porque senão o sistema de saúde do país, não só do município, como do estado, o sistema de saúde existente hoje no país vai entrar em colapso e nós vamos ter que fazer o que muitos países fizeram, de optar aqueles mais novos, irem para o respirador e o mais idoso ficar esperando a hora de óbito, enfim, isso é muito preocupante. Nós vimos um caso hoje nas redes sociais de uma jovem de 22 anos também que faleceu, então ela não é doença só para ver aí, não. É uma doença que tem matado também gente jovem. E está instalada no Maranhão, os casos aumentando dia a dia e nós estamos preocupados com isso. E por essa razão, mais uma ação que é de fazer essas 8 mil máscaras para distribuir para os nossos funcionários e também para as pessoas vulneráveis do município. Eu não gosto de me manifestar em grupo, nas redes sociais, porque a gente vê cada debate sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, as pessoas querem falar simplesmente por falar, mas essa que você está se referindo, eu falei. Eu falei porque eu não entendi, eu acho que a população não entendeu, ninguém entendeu. Um blogueiro de renome do Estado colocou uma matéria meia confusa. Primeiro, ele me responsabiliza, não é? Aí ele mesmo diz que o problema é dentro do socorrão, que é administrado pelo Estado, sobre comando do tema na região. Isso é ele que diz. E contrariando até os deputados, ele coloca o Ciro, coloca a Ana do Gás, coloca outros deputados, que ele diz no blog, que é administrado pelo tema, contrariando esses deputados. E o responsável somos nós. Eu não entendi nada, é uma matéria muito confusa, e eu respondi dizendo que as pessoas lessem e tirassem suas conclusões, de quem é culpado. Enfim, na verdade, é um momento muito difícil para todo mundo, para o governo federal, para o governo estadual e para o municipal. É uma situação que qualquer atitude que você tomar vai ter pessoas criticando. Então, muito difícil. Eu falo no privado com algumas pessoas, teve muita gente que me indagou, que tinha que deixar o povo ir para a rua, enfim, esse tipo de coisa. E eu me referi a algum amigo dessa forma. Bem, se as pessoas forem para a rua, contrariando o decreto, é uma coisa. Se as pessoas forem para a rua, amando ou numa alerta do gestor, na hora que acontecer um caso que vem a óbito em Presidente Dutra, aí todo mundo vai apontar o gestor e dizer que o gestor é irresponsável. Então, nós preferimos tomar a atitude de fazer aquilo que está sendo preconizado pela saúde, daquilo que os organismos internacionais e nacionais de saúde estão preconizando. É isso que nós vamos sempre procurar fazer.